Oi aí meninais, ei meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo muito pedido pra vocês Desde que eu postei o vídeo que a minha mãe apresentou, né Mostrando as borrachinhas dela dos anos 80 e 90 Que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo Eu falei que se vocês quisessem eu poderia trazer um vídeo Mostrando a minha coleção de borrachinhas cheirosas E vocês pediram bastante, bastante, bastante Apoiaram essa ideia Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas borrachinhas cheirosas Bom, gente, não são todas as minhas que são cheirosas Mas a maioria é cheirosinha Então eu vou mostrar todas pra vocês Eu guardo elas nessa caixinha aqui Nessa malhetinha, na verdade, nessa malhetinha rosa E aqui tem todas elas Então vamos começar, gente Bom, eu vou começar mostrando essa daqui Que é tipo um batom da Cinderela É imitando um batom E, gente, todas as minhas borrachinhas apagam de verdade Tenho essa daqui Tem essa daqui, gente, que eu amo Que é da Hello Kitty É assim E aí aqui atrás fica assim Você pode tirar aqui a capinha, né Ela é assim E, gente, quando eu comprei essa daqui Eu comprei duas Uma pra coleção E uma pra usar na escola Porque sempre que eu compro borrachinha pra minha coleção Que já faz um tempinho que eu não compro Eu comprava duas Uma pra coleção E uma pra usar Tem essa daqui também da Suzy, gente Olha, da Suzy Tenho essa daqui Da Moranguinho Que tá dentro do saquinho ainda Tem algumas que tão dentro do saquinho, tá, gente Mas não são todas, não Tenho essa daqui da Penelope Charmosa Tenho essa daqui Que é da Barbie Nossa, gente Eu não tenho ideia de quantas borrachas dessa daqui Eu já tive na minha vida Sério Eu fiquei uns três anos usando essa daqui direto Várias e várias e várias e várias e várias Usando na escola Também tem essa borracha aqui, gente Que é uma borracha barra apontador Que a minha mãe nunca deixou usar Eu comprei uma Nessa daqui eu não comprei duas E aí a minha mãe Eu queria usar E aí a minha mãe falou Não, essa daqui vai pra sua coleção Aí acabou indo pro meu coleção E eu não uso Mas aqui embaixo, ó Gente, tem o apontador Tem aqui a caixinha do apontador E aqui em cima tem a borrachinha, ó A borracha de apagar, normal E aqui tem uma Jolie É muito legal também Tem essa borrachinha aqui da Puka Nossa, gente Eu era muito fã de Puka Ainda sou Eu gosto muito Mas faz muito tempo que eu não vejo Eu ficava o tempo todo Puka Magaro Ele é bonitinho Eu acho que é assim, né? É uma música que eu nem lembro mais Mas... Ai, gente Me deu uma saudade agora Eu tenho também essa daqui Que é da Tinkerbell Toda cheia de florzinha E ela é em forma de uma flor E eu gosto bastante dela Tem essa daqui, gente Que é um dos meus preferidos Esqueça daqui Eu acho que ela não apaga de verdade Eu não sei Eu acho que só essa parte de cima aqui Que apaga Que é um chinelinho, gente E aqui é um fundo do mar É um chinelinho E é muito fofo Eu amo também Eu amo todos, na verdade É... Tem também essa daqui Que parece uma fine Olha, gente É da Tris Essa borracha aqui Parece uma fine São três correzinhas assim Olha É muito legal essa borracha Tem também outra dela Só que em outras cores Também da Tris Dessa que parece uma balinha fine Vou te focar aqui pra vocês Tenho, gente Essa daqui Que eu não sei muito bem É... Por que tem esse buraco aqui Mas eu acho que é pra colocar lápis Eu tenho quase toda certeza Quando eu comprei Eu achei que fosse um apontador também Mas não Agora que eu fui ver O que eu raciocinei Que é pra colocar lápis E é uma florzinha toda Toda, toda colorida E aqui tem um buraquinho Pra você enfiar o seu lápis E colocar como enfeite de lápis Coisa que eu nunca uso Enfeite de lápis Mas enfim É... Tem essa daqui, gente Do Ursinho Poo E do Tigrão Ai, gente Como eu adorava Ainda adoro, gente Meu aniversário de dois aninhos Foi do Ursinho Poo Ai, gente Que saudade Tem essa daqui Que eu acho que São de umas fadinhas Da Disney Eu acho que Aqui não tá dizendo Mas é da Disney São fadinhas da Disney Eu não sei se são De Stinkerbell Deve ser Essa aqui Gente Essa cor aqui Melhor cor ever Verde água Assim, sabe Esses tons de verde Assim mais diferentes Eu amo Eu tenho também Esse batom aqui Que eu ganhei num kit Que veio batom Veio a régua E um espelhinho Das princesas Esse daqui é um pouco mais recente Deve ser de 2012 É, não sei quem é Meio antigo Da atriz E tem todas as princesas Aqui Todas não Tem a Bela A Jasmine A Jasmine É a Jasmine E a Cinderela Eu acho que é a Jasmine Gente, nossa Faz tanto tempo Que eu não assisto Filme de princesas Que é o do Aladdin Né Outra do Ursinho Poo Que é essa daqui É bem bonitinha também Tem essa daqui Gente, da Betty Boop Que eu amava A Betty Boop Ainda gosto dela Mas não gosto mais tanto Quanto eu gostava Tem essa daqui também Da Betty Boop Eu sou muito retardada Ai Tem essa daqui também De coraçãozinho Que eu gosto bastante dela Tem essa borrachinha aqui Da Jolie, gente Que é uma borracha Que vem duas borrachinhas Borrachinhas, né Tem a borracha normal E vem essa pequenininha Aqui no meio E essa daqui também Foi daquelas que eu comprei duas Uma pra escola E uma pra coleção E ela ainda tá no saquinho Tem essa daqui também, gente Que é imitando um giz de cera Só que é de borracha Ai Caiu a borracha, gente Ai meu Deus 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 Enfim De novo E gente A gente também tem essa daqui Que é imitando giz de cera Então aqui, tá vendo Tem a pontinha Rosa Aí você vem aqui embaixo Empurra aqui embaixo Ui É um pouco duro Eu acho Eu nunca fui muito boa Com essas coisas Aí você empurra aqui embaixo E vai vir amarela Sabe Aí você vai trocando as cores Como se fosse aquele giz de cera E aquelas lapiseiras que tem Só que é de borracha Esse daqui, gente Eu cheguei a usar Um pouquinho Só que aí depois Eu acabei desistindo E acabei colocando na minha Coleção de borrachinhas Cheirosas Tenho agora, gente Essas borrachinhas aqui Que são uma das minhas preferidas Gente, então eu tenho Essas três borrachinhas aqui Que são uma das minhas preferidas E eu tenho Há muito Muito, 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 muito tempo Então tem aqui A Tasha O Pablo E a Uniqua Olha, gente Do Backyardigans Eu amava, 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 amava Amo demais É, eu não assisto mais Eu assisto de vez em quando Quando eu não tenho nada pra fazer Se estiver passando no Discovery Mas Ultimamente não tenho tempo Não tenho tido tempo Mas, gente Eu tenho até a bonequinha da Uniqua Eu tenho Tem também essa borrachinha aqui Que também é da Suzy Olha, eu gosto bastante dessa borrachinha Gente, acho ela muito fofa Tem essa borrachinha aqui Que também é uma flor Toda coloridinha Só que essa daqui Não tem buraquinho pra lápis Ela é só uma borracha mesmo Tenho essa borrachinha aqui Da Ariel Que era branca Já tá meio amarelada Eu acho que é porque Tá fora do saquinho Eu acho que é por causa disso Tem essa borrachinha aqui Que é bem simplinha Ela é amarelinha Com um coração É um coração amarelo Com um coração rosa E uma florzinha no meio Bem fofinha também Gente, tudo que tá aqui É bem antigo Tem essa borracha aqui Que meu pai me deu uma vez E aí eu gostei tanto dela Gente, achei ela tão fofinha Amarelinha assim E aí resolvi colocar na minha coleção Tem também esse trevo De três folhas Verdinho Muito lindo E tem, gente Essas borrachinhas aqui Sabe aqueles kits Que dava em festa Eu não sei se dá hoje em dia Porque quando dá Eu não recebo mais esses kits Fico bem triste Não recebo mais esses kits Quando eu vou em festa Então eu não sei se dá Pros mais novinhos Que vinha aquelas tesourinhas Vinha aquela reguinha Aquela reguinha de plástico mesmo Que era meio ruimzinha Sonho de leves Que eu tenho várias hoje em dia Mas vinha essas borrachinhas assim, gente Que parecem chicletinho, olha Então eu tenho essa daqui De coelhinho Tenho essa daqui De moranguinho Tenho essa daqui De uma menininha fazendeira Gente, essas borrachinhas são um pouco ruins Não apagam tanto Mas por isso que eu guardo na minha coleção Tenho essa daqui De menininho Gente, que eu acho tão lindinha Essa é a única azulzinha Que eu tenho E essa daqui Que é da Barbie Da Barbie Da Barbie, né gente Ai, caiu no chão Tá tudo caindo no chão hoje Meu Deus Cadê? Cadê a borracha? Sumiu a borracha Aqui a borracha Tô voltando aqui O que é da prima da Barbie, né gente? Aquela Barbie meio falsificada Essa aqui da Barbie Priminha da Barbie Como minha mãe falava Quando eu era mais novinha Tinha alguma coisa Que era meio que Falsificada Imitando Ela falava assim Ai, prima da Barbie Prima da Polly Essas coisas Até hoje eu falo isso Enfim Tem essa daqui também Que é um coração E tem a Aurora A Branca de Neve E a Cinderela Das princesas, né? De algumas Tem essa daqui, gente Que é da cultura inglesa Que eu ganhei Quando eu fui a algum lugar Mas sei lá, gente Eu guardo aqui Não sei porquê Não é propaganda nem nada Até porque eu não faço inglês Mas eu ganhei Aí algum dia da vida Um tempinho atrás Eu falei Ah, não sei o que eu vou fazer Com essa borracha E vou colocar aqui Na minha coleção Tem essa daqui, gente Que eu sou apaixonada Que é muito fofinha Olha É um gatinho É um gatinho rosinha Muito fofinho Tem essa daqui também, gente Que desde que eu ganhei Eu não sei dizer O que que é isso E ninguém sabe Me explicar também O que que é isso Mas olha É uma borracha amarela Com laranja Mas a forma, sabe, gente Não sei o que que é Se vocês souberem O que que é Deixem aqui embaixo Nos comentários Eu não sei se é assim Se é assim Assim Ou assim Sei lá Será que é assim? Ai, gente Acabei de descobrir O que que é Ai, que burra Todos esses anos Da minha vida Eu nunca tinha descoberto O que que era isso E agora eu acabei de descobrir Que é um passarinho Olha, não sei se vai dar Para vocês verem Mas tem aqui um olhinho Aqui a partezinha Ai, um passarinho Ai, que fofinho Nunca, nossa Eu sempre odiava Essa borrachinha Porque eu não sabia Que ela era Coitadinha dela Sempre foi excluída Tem essa daqui, gente Que é uma estrela E eu acho super legal Ela é tão antiga, gente Que tá ficando até Meio amarelada A borracha daqui de dentro Mas Essa parte aqui roxa Em volta da estrela É meio transparente Sabe, gente Olha É meio transparente E tem uma estrela Branquinha dentro E eu adoro essa borrachinha Eu acho ela muito fofa Tem essa daqui também Da moranguinho Igual a uma que eu mostrei No começo do vídeo Bem parecida Que vieram juntas Eu acho Tem essa daqui, gente Essa aqui Preparem-se Para a borracha Mais nostalgia De todos os tempos Para quem é da minha idade Ou um pouquinho mais velho E aqui Para quem não sabe Eu tenho 12 anos 12 anos 2 anos foi ótimo É, vai lembrar E vai chorar Porque Oh, boa época Da Disney Channel Né, gente Porque o que é Essa borracha aqui O que que é O que que é O que que é Hannah Montana Hannah Montana, gente Olha que nostalgia A Miley Cyrus Quando ela ainda era Menininha Olha Bem antiga Essa borracha Essa borracha, gente Eu nunca vou dar na minha vida É a borracha mais preciosa Ela é tão antiga Que ela chega A estar dura Ela está muito dura Sério, ela está bem dura mesmo Parecendo uma pedra Tem também Essa borrachinha aqui Que é uma outra borrachinha Da Puka Que essa daqui Eu lembro que eu comprei Dois kits Um para usar na escola E um para Eu guardar na minha coleção E tem essa daqui, gente Que faz parte Daquele gatinho Que eu mostrei para vocês Que é um peixinho Um peixinho E por último, gente A minha borrachinha favorita As minhas borrachinhas favoritas Que são várias E sério Preparem-se Porque é muita fofura Em uma embalagem só É muito linda Minha borrachinha preferida Que eu nunca vou dar Na minha vida Se não me engano Eu ganhei no meu aniversário De... 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 Ah, está escrito Está ali É o... Pratinho do meu aniversário De 5 anos Que foi do Discovery Kids Então vamos lá 3... 2... 1... E... Ah! Oh! Olha que fofinho, gente Quem viu o vídeo Das borrachinhas da minha mãe Viu que ela tinha um Kitzinho parecido desses Que era uma caixinha Com vários gizinhos Só que eram pequenininhos E tinha amarelo, azul e rosa E o link vai estar aí nos cards E na descrição do vídeo, gente E essa daqui É a minha Imitando giz de cera E esses aqui São bem grandinhos, olha Então vou pegar um aqui Para mostrar para vocês Eu nunca tirei todos daqui Nunca usei Nem nunca vou usar Estou tirando pela primeira vez Para mostrar para vocês E é assim, gente Ai, nunca tinha pego na mão E gente, a minha produção Corrigiu aqui Falou que Esse de cera aqui Eu não ganhei de aniversário, né Porque Meio assim, né Eu ganhei de brinde Que deu vários brindes Na minha festa E a minha mãe comprou Esse daqui só para mim Não foi todo mundo que ganhou Só eu que ganhei E ela veio aqui me corrigir Mas enfim Então tem aqui Esse verdinho, olha Tem dois verdinhos Dois azuis Dois roxinhas Três roxinhas Um meio alinhado Dois roxinhas Então são três Um aranjo, um vermelho Dois roxinhas Um amarelo e um cinza E olha, gente Quanta fofura É esse ursinho aqui Que é o Very Bear Very Bear Muito lindo, gente E abre aqui, sabe Nossa, e aí Imitando giz de cera Como se fosse giz de cera E eu amo Amo, amo, amo De paixão Caixinha vazia Então isso quer dizer Que acabaram as minhas borrachinhas Então foi esse o vídeo, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Qual foi a borrachinha Que vocês acharam Mais fofinha Qual foi a borrachinha preferida De vocês Não se esqueçam De deixar o seu like Me sigam em todas as redes sociais Que estão aparecendo Aqui Então me sigam lá Em todas as redes sociais Principalmente no Snapchat E no Instagram Que eu atualizo Todo dia Para vocês Minha mãe Autoriza Todos os dias Para vocês Então Eu sempre estou conversando Com vocês por lá Seguindo vocês Curtindo fotinha Então foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão Para vocês E tchau, tchau Tchau, tchau Abusada aparecendo No meu vídeo Você, Lucine Tchau